Dizem que o Mundial de 51 é pinga e pensando nisso, o Palmeiras deu um basta nessa história, ou pelo menos vai tentar no experimento de hoje. Investimos 3 bilhões ao Verdão com 2 bilhões vindo da patrocinadora Master, a Crefisa, e mais 1 bilhão da torcida do Verdão. Todo mundo fez uma vaquinha enorme e agora segura o Verdão que eu quero ver. Palmeiras com 3 bilhões vai buscar muitos reforços em uma única temporada, com os objetivos menores. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o maior de todos, o Mundial de Clubes. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Ou será que não tem Mundial? Deixe aí nos comentários que eu quero saber e se inscreva se é novo por aqui, seja torcedor do Verdão, ou do Coringão, ou do Mengão, ou do Vascão, ou de qualquer outro time do nosso país, até da Europa também, cara. Fortalece a massa, explode o botão do like, se inscreva no canal se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Me siga no Instagram, ativa o sininho das notificações, confiram Geração Gamer 2, meu canal secundário, link na descrição. Bora pra cima com Abel Ferreira, o bilionário com o Verdão. Hashtag partiu! O dinheiro já tá na conta do Palmeiras, vocês estão vendo um orçamento de 43 bilhões, mas acalma-se, a gente só pode gastar 3 bilhões porque os outros 40 são da Crefisa. O time do Palmeiras já é muito forte logo de cara, mas sabemos muito bem que a Libertadores não é nada, nada fácil, e pra quem quiser chegar em um Mundial, jogar com um grande time europeu, precisaremos reformular tudo, cara. Só buscar reforço. Bora manter o Everton aí de início no gol, vamos buscar então os zagueiros, e de início também, cara, a gente busca reforços sul-americanos. E pra dar uma diversificada aí, pelo menos pra não ficar repetido, não vamos trazer o Marquinhos e o Thiago Silva. Vamos pegar aqui, mano, o Riemenez, um zagueiro uruguaio de muito talento e de um valor absurdo também, né? Pelo amor de Deus, 313 milhões, vamos dar, ele gostaria de jogar no nosso time, então deixa só o salário ali mesmo, isso aí a gente também não precisa se preocupar. O zagueirão Sanches da Colômbia, 25 anos, tá jogando no Tottenham, é uma grande opção. Então bora oferecer aí pro time dele 192 milhões, já que ele gostaria de vir pro nosso time, já mandamos a oferta desse jeito. Pra lateral esquerda temos o Tagliafico, ele tá no Ajax, 84 de overall e um valor ali de 133, pagando a multa recisória. Ele não tá afim de vir pro nosso time, mas podemos dar 24 milhões aí de salários anuais, porque o salário, cara, tá tranquilo, tá de boa. Lateral direito, o Juan Quadrado, 33 anos de idade, tem muito futebol com 83 de overall, bora pagar 68 milhões, que é a multa dele lá na Juve. E vão oferecer um salário de 24 milhões pra um ano mesmo de contrato, que o objetivo desse experimento é só uma temporada. Bora jogar de um volante apenas e o Fabinho é uma grande opção e também vale muito dinheiro. Já tá apertando o nosso orçamento daqui a pouco desse jeito, 361 milhões por ele. Não tá fácil, o Fabinho recusou, o Jimenez, o uruguaio do Atlético de Madrid também. O Sanches também recusou, meu Deus, só Tagliafico e Juan Quadrado, os dois laterais que toparam vir pro nosso time. Zagueiro brasileiro, Felipe Augusto, 83 de over, tá no Atlético de Madrid. Uma multa de 117 milhões, negociando direto, 21 de salário, bônus de vitória, um pouco de não sofrer gols e bora mandar o recado. Mais um brasileiro aí pra fazer essa dupla de zaga aqui no Verdão. Temos o Diego, cara. Ele tá no Sevilha. O Diego Carlos tem um talento muito bom e ele tem um valor altíssimo. 273 milhões pra não ter conversa pagando a multa, 21 milhões de salário, bônus de vitória e de não sofrer gols. Volante Torreira tá jogando aí na Fiorentina. O uruguaio de 24 anos tem 148 de multa recisória. A gente paga os 148 milhões, 24 milhões pra salário, bônus de atuação de gol e de vitória que não é pra ter conversa. Recuperando aí o futebol do Felipe Coutinho pra meia atacante, 85 de over, pagando 281 milhões pela multa recisória. Ele quer jogar no Palmeiras, então bora mandar a oferta. Pra fazer a dupla aí, nada melhor que o Arrascaeta, cara. 259 pra tirar ele do Flamengo, 23 milhões de salário, bônus de atuação de gol e de vitória pra completar. Seria top se ele aceitar. Deu tudo de boa, cara. Os 5 toparam e a gente vai fechar negócio. Nesse exato momento tá sobrando 1 bilhão e 900. Ainda temos muita grana pra buscar aí pelo menos, né, 3 atacantes. E se sobrar a gente busca reservas na próxima janela. Palmeiras campeão da Florida Cup 100%. Venceu as 3 partidas e estamos agora ao vivo na apresentação do garoto Couto. O menino Felipe Coutinho agora não tanto tá sendo apresentado no Palmeiras. Saca só como tá o nosso time atualmente. Estamos aí só com o Everton e o Gustavo Gomes de caras aí da defesa que eram do Palmeiras. A gente contratou o Diego Carlos pra zaga, mas ele tá no banco. E só o Felipe Augusto contratado também que tá aí de titular. Agora, manos, temos que buscar 3 atacantes. E tem um detalhe, pra ficar mais emocionante a gente vai buscar atacantes de qualquer parte do mundo. Inclusive atacantes europeus com valor aí não tão alto pra gente ter dinheiro pra pegar os 3. Pra ponta esquerda, o Sádio Mané, 29 anos de idade. Pode ser uma boa, a gente dá meio bilhão por ele e um salário exorbitante de quase 100 milhões. Bônus de atuação de gol e de vitória. De centro avante, eu vou apostar aí no Aubameyang com 32 anos de idade e 87 de overall. Tem um valor um pouco mais baixo que os outros. Um ano de contrato mesmo, ele não quer vir pro nosso time. A gente vai dar muita grana. Vamos dar bônus de atuação de gol e de vitória. E é isso aí. Pra fechar um ponto à direita, argentino. O Di Maria com 86 de over tem um valor bem mais baixo que os demais. E ele quer jogar no nosso time. Então vamos mandar oferta sim. Aubameyang e Di Maria toparam, mas o Sádio Mané recusou a oferta. Então com isso, temos agora, caras, exatamente uma boa grana pra buscar aí um outro atacante. Bora de Sterling aí. 89, ponta esquerda. Eu dei um vacilo aqui, mano. No programa que eu uso pra colocar o dinheiro, eu esqueci de desativar. E a gente só tá somando o dinheiro do mesmo jeito. Então vamos só contratar esse. E depois, se der bom, a gente contrata um outro jogador aí na próxima abertura de janela. Aubameyang já tá dando entrevista. O Aubameyang chegou. E o Sterling topou, mano. O City só tá pedindo mais dinheiro, 800 milhões. Agora acabou toda a grana. A gente já tá até passando de 3 bilhões desse jeito. Então tá lá, mano. O time completasso com 90 de espírito de equipe. Nos titulares, a gente tem um time muito forte. E na reserva também, cara. Vários jogadores aí com o overall alto no banco. E quem sabe a gente ainda busca mais um reforço na próxima janela. Já tá dando resultado, eliminando aí a Ponte Preta na segunda fase. 6x1 no agregado. 4x1 no América Mineiro. E 5x2 no Vasco da Gama já nas quartas de final. Agora tem estreia na Libertadores. Na estreia deu bom. 1x0 pra cima do Racing. O nosso grupo também tem Nacional e Guarani do Paraguai. Segundo jogo das semifinais contra o Flamengo. Que na vida real é o adversário da final da Libertadores. Vencemos a primeira por 1 e tomamos 2x0 na segunda. O Palmeiras com esse super time foi eliminado nas semifinais. Campeonato Brasileiro tá iniciando. Verdão estreia com uma vitória simples pra cima do Cuiabá. E sobre a Libertadores da América, a situação nossa tá excelente. 4 jogos, 4 vitórias. O foco é esse aí. Campeonato Brasileiro. 13 rodadas. Apenas 1 ponto à frente do Santos. O Verdão, mano, tá oscilando demais. Vamos ter que buscar o último reforço aí na janela que tá quase aberta. Jogo contra o São Paulo. Goleada. Aí deu bom. Seguimos 1 ponto à frente do segundo. E é o seguinte, é a nossa última cartada e eu vou investir aí, mano, em um zagueiro. O Felipe Augusto tá caindo. A gente vai deixar o Diego Carlos. Mas vamos buscar, mano, um super zagueirão ao lado do Gustavo Gomes. Pode ajudar a defesa, já que a gente só joga se chegar na final do Mundial. Pra acabar com toda a grana, Van Dijk 91 de over, cara, 378 milhões. Incrível que ele quer sim jogar no Palmeiras. Tá aí, meu irmão, tá aí, meu irmão. Van Dijk já tá todo uniformizado, já prendeu o cabelo, vai assinar o contrato. Agora passa dessa defesa que eu quero ver com o Gustavo Gomes e Van Dijk ainda com o Everton no gol. Primeiro turno e uma goleada pra cima do Santos. Agora sim conseguimos abrir mais do que um ponto pra eles. Oitavas de final da Libertadores. 4x1 pra cima do Nacional. Avançamos pras quartas. 24ª rodada do Brasileiro. Já estamos 14 pontos à frente do Santos e do Corinthians ali. O Verdão tá praticamente, mano, com a mão na taça. Ainda faltam bem jogos, mas a gente tá fazendo nossa parte. Vitória agora contra o Bahia 66. E olha quem vamos enfrentar aí nas quartas de final. Palmeiras 4x0 pra cima do Santos no primeiro jogo. E na segunda partida, 3x0 agora, mano. O Van Dijk era a peça que tava faltando. Só foi contratar ele que o time não toma gol e o ataque tá funcionando mais do que nunca. Olha os caras como estão alucinados ali no treinamento. Já estamos dando entrevista na decisão. Uma vitória nesse próximo jogo já nos dá o título do Campeonato Brasileiro. E tá lá, mano. 1x0 pra cima do Furacão. Na 32ª rodada, o Palmeiras já é virtualmente campeão. Semifinais da Libertadores, 2x0, 1x0 em cada partida. Eliminamos o Grêmio e vamos enfrentar o Defensa e Justiça, que é uma espécie de carrasco aí do Palmeiras. Primeiro tempo da decisão termina agora e esse cara aí, ó, abriu o placar no último lance do primeiro tempo. Aubameyang, Palmeiras 1x0. Lembrando que a gente não joga, cara. Só jogamos se o time chegar à final do Mundial de Clubes, assim como em todos os experimentos de investindo 3 bilhões que fazemos. E vai acabar a partida. O Palmeiras tá conquistando a Libertadores da América. Mais uma vez, fim de papo. O Sterling comemora muito. Abel Ferreira invade o gramado. E Aubameyang, o herói do título, suado, hein, mano? Mesmo com essa seleção aí, só uma zero pra cima do carrasco. Defensa e Justiça, que eliminou o Palmeiras, eu acho que é na Recopa, né? Na disputa de pênaltis. E tá levantando a taça linda demais. O Van Dijk ganhou a braçadeira de capitão, tomou ela do Gustavo Gomes. Temos também agora o fim, mano. No último jogo aí, 5x1 pra cima do Juventude no Campeonato Brasileiro. Incríveis, mais de 100 pontos. 102 pontos o Palmeiras. Lavou a égua, lavou a alma, lavou tudo. E a seleção do campeonato tem os dois atacantes aí do Verdão. Tem o meio atacante Coutinho, tem o Tagliafico, lateral esquerdo. E o Van Dijk e o zagueirão. Antes de irmos pro Mundial, bora ver a artilharia aí da Libertadores. 12 gols o Albameyang. Não só decidiu na final, como nas outras, hein? 12 gols marcados. E o líder de assistências foi o Di Maria com 7. Sobre o Brasileirão, o Albameyang também foi artilheiro. E que artilheiro, hein, mano? 39 gols. Inacreditável. Mais de um gol por partida. E o Sterling e o Arrascaeta fecharam o trio do Verdão ali na ponta. Falando em assistências, o Di Maria também, hein? O melhor garçom da Liberta e do Brasileiro. Mundial de clubes vai começar agora. Temos um time japonês na disputa. E vamos ver, vamos ver. Não, cara, a gente tem que pular. É semifinal ainda, tá doido? Expectativa Palmeiras 1x0 chorado pra cima do Kashima, mano, do Japão. E o Bayern de Munique, a mesma coisa pra cima do Awali. E então, bora agora finalmente pra gameplay final de Mundial. Será que a gente consegue o primeiro Mundial ir pro Palmeiras se não contar o de 51? Pra nossa sorte, temos todos os jogadores, ninguém machucado. O problema é que o Coutinho e também o Torreira Volante estão seta pra baixo. Mas a gente troca aí no segundo tempo. Fiz o destino que é a final do Mundial de Clubes. Olha a taça linda. Fosse aqui no Allianz Parque. O mando de campo é do Palmeiras. Então, bora ganhar, mano. Cinco minutos apenas. O jogo é muito corrido. Não pode dar sopa pro azar. Se tomar um gol, já era. Choupou, Matinga e bola na ponta. Olha a chegada da Goretzka. Perdeu o gol pro Bayern. Bora bater essa latéria aí com o menino Couto. Coutinho. Achou no meio de Maria. De magia. Tentou no meio. Arrascar. Eita! Defendeu o goleiro alemão. Goretzka. Lançamento pro Miller. Não deu bom. Deu bom. Foi pro Verdão. Olha a bola. Sterling, Albameyang. Sterling na cara do gol. Agora bate a bomba. Gol do Palmeiras. O Mundial pode ser nosso com esse gol. Sterling. É pancada que fala. É bomba que diz. É o quê, mano? Uma sapatada na gaveta. Com véu de noiva ali no gol. A bola fica mais linda ainda. Que golaço. Por todos os ângulos. Olha aí, mano. Que tirambaço. Thomas Miller. Cavadinha pro Lewandowski. Sensacional Everton. É por isso que a gente não vendeu ele. Acreditamos no Everton. E que inversão de bola aí pro Arrascaeta. Vem aí de contra-ataque agora o Palmeiras. Albameyang sofre a falta. Leva a vantagem. Sterling pra cima. Esticou no Tagleafico. Linha de fundo. O escanteio. De magia na bola pro Arrascaeta. Voltou Albameyang no Coutinho. Pelo amor de Deus. Ei, Coutinho. Pro Sané. Vai encarar. Consegue passar do Torreira. Voltou no Goretzka. Bola levantada. Everton. Sai de soco. Bola no Kimmich. Vai bater. Bateu. Travou. Voltou. Ih, mano. Não perdi não, cara. Não perdi não, mano. É gol do Bayern de Munique. É gol do Bayern pra empatar a final. Vamos ter que pôr o Veiga no lugar do Coutinho, cara. E vamos ter que sacar também o Torreira. É o que tem, mano. Zé Rafael. Ah, não. Vamos meter o Felipe Melo ali, ó. Pra ter aquela categoria. A Rascaeta também vai ter que sair. Olha o drama que a gente tá vivendo. Vamos de Gustavo Scarpa. E lá no ataque, meu Deus. Vamos deixar assim mesmo. Três alterações aí no time do Palmeiras. A experiência de Felipe Melo. Rafael Veiga aí. E também Gustavo Scarpa. Vai ter escanteio. O time do Bayern. Meu Deus. É pressão. É blitz. Bola na área. Quadrado. Escora. Gustavo Scarpa. Rasga pro meio. São seis de acréscimo. Aubameyang domina. Vacilou a defesa. Que bizarro. Vacilaram. Aubameyang bota a quinta. Bota a sexta. Vermelhinho, hein. Vermelhinho. É pra expulsar agora, velho. Ele deu amarelo. Eu não acredito. É o último jogador. E ainda por cima machucou o Aubameyang. Meu, mano. Que doideira esse jogo. Que final é essa? Não deu o cartão vermelho. Era o último jogador, velho. E a gente agora tá sem o centroavante. Aubameyang não vai voltar bem. Vamos de Luiz Adriano. Pra bater aqui dá até pra bater direto, hein. Quem sabe? Rafael Veiga na bola. Bateu pra fora. Agora que se dane, velho. A gente também vai todo mundo pro ataque. Vamos meter o zagueiro ali também, seta pra cima. Assim como o Bayern tá desde o segundo tempo. Vem, toque com o Ginabri. Esticou. Bateu. Everton. Salva o Palmeiras. Vem bola por cima. Não. Não. Não é possível, cara. Eu fui fazer a leitura ali na hora do cruzamento. Achei que ele ia puxar pra fora. Ele não puxou. E passou batido o quadrado. Cruzamento. A bola tá na rede virada do Bayern. E tinha muitos na marcação. Rafael Veiga. Que golaço. Gol do Palmeiras. Último lance da prorrogação. Uma pancada. Uma paulada. Um trofedo do Rafael Veiga. É gol do Palmeiras pra empatar de novo. Na bacia das almas. A saída errada do goleiro. A gente pegou. A gente foi. A gente tocou. A gente mandou na rede. Tudo igual agora. Indo pra disputa de pênaltis. E o bicho vai pegar de vez, moleque. Juizão dando dois de acréscimo. Bate ela pro meio. Volta ainda. Não tem tempo. É penalidade, mano. O Mundial do Palmeiras vai ser na disputa de pênaltis. E jogamos até melhor, cara. Dez finalizações contra oito do Bayern. Errou o problema que a gente deu um vacilo ali no segundo gol que foi dramático. Ainda bem que conseguimos o empate. E olha as cobranças. Eles têm muito melhores batedores como o Lewandowski, 95. Mas o segundo nosso ali é 90 também. Bora pra essa final expectativa no Allianz Parque. A torcida quer ver o Mundial e ver o primeiro Mundial em casa, mano. Quem cobra aí primeiro? Vai na bola. É tu mesmo, cara. Sterling neles. Sterling neles pra bater com confiança. Vamos lá. O goleirão tá ali. Sterling pra bater de direita. No cantinho. Cobrança perfeita. Começamos bem. Quem bate agora é do Bayern. É ele. É ele. O cara que fez o gol. É o Zirzak, mano. Esqueci a pronúncia. Mas ele fez o gol. Nem deu tempo. Empata um jogo. Vamos com o Di Maria. Na teoria ali, 90 é o nosso melhor cobrador. Vamos ver aqui na prática. De magia neles. De magia vai chutar forte. E que golaço. Na gaveta, mano. Realmente o melhor cobrador. E quem vem agora também é o melhor deles. 95. Robert Lewandowski. O capitão e polonês aí na bola. Pra bater de direita. Paradinha. Cobrança no canto. Deslocando o Everton de novo. Segue empatado. Quem bate? Luiz Adriano. Luiz Adriano pra bater pro Palmeiras. Entrou no segundo tempo. Não fez nada no jogo. Mas nos pênaltis. Cobrou muito bem. Segue em vantagem pra gente. Vamos de Sané agora, Everton. Vai que é tua, Everton. Vai que é tua, Everton. Defendeu o terceiro pênalti do Bayern. E Gustavo Scarpa vem pra bola. Vai bater de canhota na trave. Pra fora. Goleirão também tava nela. E vamos lá pra gente ficar em vantagem de novo. Gina abre. Ele e o Everton. Dessa vez deslocando lá no outro canto. 3x3. Tudo igual. Rafael Veiga. Vamos lá Veiga. Vamos lá Veiga. Vamos lá Veiga. Na batida. No meio do gol. A chamada de confiança. Ou de segurança. Última bola pro Bayern. O Mundial pode ser nessa defesa do Everton. Vamos lá. Se defender acaba. Goretzka e Everton. Goretzka e Everton. Everton. Não adivinha o canto de novo. Caraca, véi. Só um que a gente adivinhou. Vamos pras alternadas de mata-mata. Aí a experiência de Felipe Melo. Vai soltar a bomba. Paradinha. Perdeu. Perdeu o pênalti Felipe Melo. E quem tem a vantagem agora é o Bayern. Se fizer já era. Everton tá ligado. Vamos lá Everton. Adivinha o canto agora. Pelo amor de Deus. Kimmich. Olhou no canto esquerdo. Bateu no nosso direito. Defendemos. Defendemos. E Tagliafico na bola. E vai na bola o Uruguaio. Uruguaio na bola. No meio. O Palmeiras volta a ter a vantagem do título. É só pegar do Richard. Vamos lá Everton. Vamos lá Everton. Vamos lá. Não vamos não. Segue empatado. Que mundial é esse? Vai Juan Quadrado. Tá parecendo o Luiz Adriano por estar usando a número 9. E ter o cabelo parecido. Vamos lá Colombiano. Expectativa tá contigo. Pra bater de direita. Olhou. Foi nela. Bateu. Defesaça do goleiro do Bayern. A gente cobrou muito bem cara. É que o goleiro foi espetacular. Vamos lá Bona. Olhou no canto direito. Esquerdo. Vem bola. Acabou. Fim de papo mano. Que experimento doido. O Palmeiras segue sem mundial. Pelo menos aqui no PES. E o de 51. Pra quem não considera. Tamo junto sempre. E até a próxima. A gente lutou cara. Até o fim. Tchau.